Salve manios e maninhas, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Anderson, pessoal estou aqui mostrando para vocês sobre o Galaxy J4 Core que ele vai sair a atualização do Android 9 Pie Go, tá pessoal? Tá aqui, eu quero mandar um salve para o Carlinho Lima, tá pessoal? Ele que me mandou esse print aqui, ele falou, acabei de ver isso no Twitter. A atualização do J4 Core para o Pie já está sendo liberada, a Samsung Brasil respondeu, já foi liberada sim, agora é só aguardar ela ser disponibilizada para o seu dispositivo Android, tá? Então pessoal, o que acontece? A atualização já está pronta, pessoal, então é só a Samsung liberar para a gente aqui do Brasil, pessoal. Pode ser que ele está saindo por lote bem mais para lá, tipo, não está no Brasil ainda, tá? Então, creio que para mim já foi liberado lá fora, pessoal, mas aqui no Brasil vai estar recebendo logo, logo, para mim, o jogo é o 22 de setembro. Esse mês ainda recebe, galera, esse mês, tá? Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a respeito do J4 Core, você vai receber esse mês mesmo, tá? Como vocês podem observar, a Samsung já deu garantia que já foi liberada a atualização, é só esperar a notificação chegar no seu dispositivo. Então, pode chegar a qualquer momento, igual foi o pé de agosto, pessoal. Então, sempre é bom você estar vindo em configurações, pessoal. Verifica se tem nova atualização, galera. É sempre importante você estar verificando se tem nova atualização, que pode estar chegando a atualização, de repente, no seu dispositivo aí, tá? Lembrando que, obviamente, vai estar aparecendo assim, de repente, se o seu for ZTO, tá? Se o seu for vinculado, comprar na loja da Vivo, claro, tinha o Oi, vai demorar um pouquinho a mais para estar chegando a atualização do novo PyGo, tá? Se o seu for vinculado, eu recomendo que você tire o vínculo. Como que você tira o vínculo, é só vocês irem na Sammobile, que é o site original oficial da Samsung, baixar a versão ZTO e instalar Viodin no seu computador ou notebook, tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, comente aqui se você gostou dessa notícia. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu!